Bom, então, aonde é que a gente tava mesmo? Ah, já sei. Tava na parte que eu peço pra você desabotuar a sua blusa. Mas, ô Jô. Jô, eu preciso terminar a minha música. Vai terminar a sua música junto comigo, eu e você. É meio urgente que eu tenho que acabar de conversar. Você e eu. Eu vou te ajudar. É. Como é que vai ser o nome da música? Sabe como é que vai se chamar essa música, Cid Boiadeiro? Não. Fogo no parquinho. Volta! Desce um rito e vai, vai, vai. Maravilha! Maravilha! Eu vou vender tudo com o Felipe Araújo como garoto propaganda, vai ser gol de placa. Gente, é o Felipe Araújo todo gongado nesse anúncio de quitanda. Olha só, admita, admita, a propaganda ficou show de bola, fala a verdade. Show de bola? Isso aí ficou xoxa, manca, capenga, frágil e inconsistente. Não, 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 não vai rasgar, não. Eu não ia rasgar, meu amor, eu ia guardar na minha galeria de bofes que eu já peguei. Você já pegou o Felipe Araújo? Eu não falo sobre a minha vida pessoal. Maricô, Maricô, eu consegui, Maricô, eu consegui. Conseguiu a música? Não, eu já consegui esse carrasco, não é maravilhoso. Ah, garoto, você é muito lerdo, sabia? Eu só sei que agora eu vou continuar sendo anônimo, igual vocês. E aí, turma, cadê, cadê a música? Vai rolar a música ou não vai? Ah, já pode explicar, mas nesses momentos de crise, quem explica é o Ferdinando. Então, Felipe, a última coisa que a gente quer é dispor, entendeu? Verdade, verdade, porque aqui a gente só te valoriza. Ah, só me valoriza. Então por que eu tô com essa cara de doido nesse jornalzinho de bairro aqui? Não ficou espontâneo? Felipe, você não vai acreditar, só se fala na gente nas redes sociais. É verdade, tá todo mundo dizendo que vocês terminaram. Terminou o quê? Se a gente não começou nada. Ai, o nosso plano deu certo. Que plano, sua doida? É o plano de carreira, cara. A gente vai reatar e vai seguir numa tour, né? Contando a nossa reunião, o que você acha? Eu acho que só tem doido nesse lugar. Eu acho que vocês estão querendo me sugar. Ah, já quero te sugar. Eu quero ouvir logo a música do Cid, senão eu vou meter o pé daqui, viu? Peraí, para tudo. Papai, você fez uma música? Ah, eu fiz a música, graças a minha musa inspiradora. Imagina, eu só dei uma colaboraçãozinha. Como é mesmo o nome da música? Ah, como você demorou o episódio inteiro para perceber que teu lugar é o meu lado, o nome da música é Atrasadinha. Mas eu já tenho uma música com esse nome. Agora tem duas, quer outra? Ah, cara, só tem doido aqui, meu. Ah, mas eu gosto assim mesmo. Eu quero ouvir sua música, Cid. Não, só se eu sei cantar a sua primeira. Então, simbora assim, ó. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, vai na fé. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vai! Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor.